Olá, bem-vindos a mais uma conversa sobre a nova realidade após o Covid-19, o estado atual e futuro da indústria cinematográfica. Hoje falamos com Rodrigo Areias, realizador de filmes como Hálito, Azul e Surdina e produtor do Bando à Parte. Portanto, obrigada por estares aqui para conversarmos um bocadinho sobre esta questão da situação do Covid. Estamos agora a entrar em fase de desconfinamento, mas eu queria entender, do teu ponto de vista, enquanto produtor, faz parte do Bando à Parte, como é que foi a situação durante a quarentena? Se podes puxar um bocadinho sobre a situação durante estes últimos meses? Nós, no início de março, cancelemos a rodagem do filme do Edgar Pera, que estávamos a 4 ou 5 dias de arrancar, tínhamos estado a fazer filmagens nos primeiros dias, nos últimos dias de fevereiro, na verdade, mas filmagens ainda de testes, com técnicos, com tudo, e de repente, pronto, tivemos que parar tudo e adiar tudo, ainda num grau de incerteza, não se percebia muito bem o que ia acontecer, e pronto, e as coisas aconteceram, tudo o que aconteceu foi meio caótico e pior do que o que podíamos imaginar nessa altura, mas ainda bem que decidimos cancelar as rodagens. Agora, sim, entre isso tudo, aconteceu uma série de cancelamentos, naturalmente, não, estreias de filmes, estreias internacionais, estreias em festivais. Um dos casos que eu observei foi a questão da estreia internacional do filme do Edgar Pera, Caminhos Magnéticos, como é que vocês agora viram esta questão de estratégia de distribuição de filmes e exibição de filmes através da plataforma streaming, que eu vi que vai eventualmente para a plataforma streaming da Amazon? Exato, ou seja, a estreia do filme na plataforma da Amazon já estava prevista, estava prevista a acontecer depois da estreia do filme em sala, ou seja, o filme ia ter uma estreia, tinha quatro salas em quatro estados diferentes, o filme ia haver agora apresentações primeiro em Nova Iorque, a questão é que não há uma substituição, a plataforma de streaming não veio substituir nada, por isso, infelizmente, aquilo que para nós é a fase mais importante desaparece do processo, porque a do streaming acaba por ser o fim de um processo, não é? Tens todo um processo, primeiro a estreia comercial, depois a televisão, eventual edições em DVDs, Blu-rays e afins, depois o streaming. Agora, antecipar a questão do streaming é sempre complicado, não é? Ou seja, porque tem a ver essencialmente com questões de rendimento, de rentabilidade, ou de um investimento avultado de uma série de pessoas, a que o streaming não consegue responder, não é? Ou seja, a questão do que é que nos irá acontecer é dramático em várias escalas. A primeira é que o streaming não responde economicamente àquilo que é o investimento das pessoas, ou seja, o streaming não traz solução, traz a solução democrática de chegar a uma série de pessoas que hoje não se deslocam com as salas de cinema, muitas delas nem televisão convencional tem, e por isso o streaming tem o potencial, não chegará, mas tem o potencial de chegar ao número alargado de pessoas. Mas é isso, não é? Ou seja, no fundo não é solução, não é substituição. Mas achas que, observando agora o panorama, especialmente de festivais, por exemplo, muitos foram cancelados, outros foram adiados, e desta utilização, deste sistema para eventual exibição dos filmes, consideras que o facto de termos passado por isto e dos próximos meses ainda serem um bocadinho atorbulados em termos de dinâmicas de exibição, consideras que vai ser realmente uma estratégia que vai ser utilizada e que poderá eventualmente mudar um bocadinho do paradigma de exibição no futuro? Eu gostava que regressássemos ao paradigma interior. Eu, pessoalmente, não tenho a mínima intenção de fazer filmes para que eles sejam vistos em computadores ou em ecrãs de telefones, não é? Ou seja, acho que isso é outra coisa, é outro produto, como fazer televisão não é fazer cinema, quer dizer, isto tem a ver com escala, tem a ver com linguagem, tem a ver com uma série de coisas que aprendemos na escola. Efetivamente, não há substituição para o cinema. Se a intenção for contar historinhas, uma historinha vê-se em qualquer ecrã. Fazer filmes é outra coisa, fazer filmes não é contar historinhas, fazer filmes não é entreter pessoas, fazer filmes é provocar experiências únicas na vida das pessoas e isso supõe que as pessoas estejam imersas por um universo e que sejamos capazes nós, criadores, de o fazer proporcionar a essas pessoas. Ou seja, não há, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa ver um filme num ecrã de telemóvel, num ecrã de computador, nem sequer num ecrã de computador para a televisão e muito menos a televisão para o cinema. Por isso, eu não acho que haja substituição, não acredito nisso. Acho que efetivamente é uma questão mais geracional. A resposta à tua pergunta é, efetivamente há uma questão geracional que hoje as pessoas que vão ao cinema, ou a porcentagem de pessoas que vão ao cinema com menos de 20 anos é muito menor do que o que era, alguma vez foi, com menos de 30 anos igual, e a partir daí para cima é menor do que o que alguma vez foi, mas pelo menos vai se conjugando. E vai tornando possível e viável que os filmes ainda cheguem às salas. Agora, há muitas questões aqui, tem a ver com a alteração do estilo de vida, tem a ver com a alteração das coisas, tem a ver com evolução, tem a ver com muita coisa. Eu pessoalmente não tenho particular interesse em produzir, ou mudar o meu paradigma de produção, isso não tenho de certeza. Não quero com isto dizer que não tenho interesse em fazer coisas para plataformas de streaming, para as Netflix ou para as HBOs, não tenho especial interesse. Muito honestamente, não está no meu modelo de produção, nem no meu interesse enquanto produtor, que é proporcionar que o cinema com uma vertente marcadamente autoral possa subsistir, e é para isso que eu luto todos os dias, é para criar condições para que autores mais radicais, ou mais, ou seja, uns mais, outros menos, não interessa, mas que pelo menos consigam manter esse princípio de criação e que isso provenha do ponto de vista do autor. Eu não produzo filmes do ponto de vista do produtor, mas sim do ponto de vista do autor, essa é a minha intenção. E por isso, acho que também há espaço para isso, a Netflix tem feito coisas assim. Sim, mas são formatos diferentes, produtos diferentes de alguma forma, e é uma das coisas que eu... O Roma, o Oika, os exemplos de cinema produzido pela Netflix, a esmagadora maioria é execrável, quer dizer, a esmagadora maioria dos produtos que eles produzem são absolutamente execráveis em termos de argumento, em termos de produção, em termos de muita coisa. Não é algo para mim. Agora, efetivamente, consigo perceber porque é que tem tanto sucesso, porque é cristalização de uma forma, o que eu acho é que o nosso cinema não tem espaço nessas plataformas. Porque, efetivamente, porque não temos espaço de projeção internacional, porque é uma coisa de nicho, porque é uma coisa de especialização, porque é uma coisa... seremos, em última análise, fósseis de museu. Nosso cinema está mais próximo da arte contemporânea do que propriamente do folclore, do entretenimento nesse sentido, não é? Apesar de ter havido agora uma iniciativa da Netflix em conjugação com o Oika para eventualmente promover... Sim, eu não sou crítico em relação a essa iniciativa, devo dizer. Ou seja, percebo qual é a gênese dessa iniciativa. A gênese dessa iniciativa é protelar a obrigação legal de terem que pagar a contribuição à produção nacional. Ou seja, tudo isto é economia, tudo isto é capitalismo, tudo isto é financiamento. A Netflix sabe, porque nos países europeus têm perdido constantemente os processos legais, que vai ter que contribuir para a produção nacional dos países onde opera. Ponto final. Agora, acho ótimo que haja o apoio à escrita e ao desenvolvimento. Isso acho sempre. Aquilo que eu tenho dito às pessoas até em termos de discussão, para quem está contra e acha que não se deve fazer, eu acho exatamente o oposto. Acho que toda a gente que tem um projeto capaz de apresentar o deve fazer. E da mesma maneira que a Netflix tem, depois do projeto desenvolvido, a capacidade para dizer sim, estou interessado em produzir esse projeto ou não estou, também nós, do nosso lado, temos o direito de dizer, nós não estamos interessados em fazer isso com a Netflix, mas isso convencer depois de eles nos darem o dinheiro para o desenvolvimento. Porque simplesmente essa malta já come, esses profissionais estão salvaguardados e depois se queremos fazer esse projeto com a Netflix ou não é outra discussão. E de certa forma, porque também acaba por dar visibilidade à produção nacional, não é de surgir um certo interesse de procura e investigação por mais obras e talvez um pouco fora desse registro. Não tenho dúvidas por acaso, não tenho dúvidas sobre isso, não tenho dúvidas sobre isso. Por uma razão simples, tem a ver com investimento e capacidade financeira, não é? Eu coproduzi um filme com um senhor muito simpático, com idade do meu pai, que foi realizador de muitos filmes, entre os Halloween e uma série de filmes, e que de profissão era realizador para a HBO de pilotos, não é? De episódios zero. E os orçamentos que ele tinha para realizar eram de 4 e 6 milhões de dólares num piloto, em que em cada 10, 3 eram produzidos. O que significava que ele realizava pilotos com 4 a 6 milhões de dólares de séries que jamais poderiam ser produzidas. E a probabilidade de serem produzidas era menos de um terço. E é isto que nos falta entender. É que quando achamos que vamos fazer séries com 200 mil euros e que elas poderão sonhar ou aspirar a ter a qualidade de uma série cujo piloto custou 6 milhões, e isso é que é muito complicado, porque nós não estamos a competir com essas pessoas. Diz-me uma coisa, avaliando agora este período que passou, de que forma é que consideras que demonstra algum tipo de fragilidades do nosso sistema de produção, de financiamento, de apoio e da própria sustentabilidade da estrutura que suporta e no qual se baseia o setor do cinema e audiovisual. O que é que podemos retirar aqui para o futuro? A história do financiamento do cinema e do audiovisual português é longa, mas pode-se resumir em 3 frases, é rápida, não é? Até à era democrática, era a Gulbenkian que financiava, não é? Como nós sabemos, é que financiou o cinema novo e por aí fora. Então, depois o cinema até aos dias de hoje, até 2012, é uma lei sobre a publicidade em televisão, porque isso é uma taxa, em que o óleo fula, as coca-colas desta vida pagavam para o cinema nacional existir, e a partir de 2012 os operadores de televisão, a Mel, a NOS, a Vodafone, Cabo Visão, não sei o que. Houve uma evolução que nos manteve sempre, felizmente, à margem do orçamento do Estado da Cultura, que é uma coisa que se fala muito pouco, infelizmente, ao longo dos últimos 45 anos, mas nós estamos à margem do orçamento do Estado da Cultura, felizmente. O que faz com que, para que seja claro para toda a gente entender, 1,75€ por ano paga cada assinante que tem TVC em casa, paga 1,75€ por ano, que é 12€ por mês, ou coisa que o valha, certo? A sua fatura de 30 e tal euros, ou 40, não interessa, paga por mês, 12€ é para a produção nacional, por isso quem paga a produção nacional são as pessoas, são os assinantes. O nosso financiamento, se for comparativo connosco mesmos, ou seja, numa evolução histórica, nunca foi tão democrático, nunca foi tanto, logo nunca se produziu tanto, nunca foi tão acessível, se é fácil, não, mas também não é aqui, como não é em país nenhum do mundo, fazer cinema não é fácil em parte nenhuma do planeta, isso é uma ilusão que às vezes se pode tentar criar, mas que eu tenho dúvidas que nos dias de hoje há países em que existe o mesmo nível de liberdade que o nosso, muito mais livres do que nós para criar, há muito poucos no planeta, eu não conheço nenhum, admito a possibilidade que exista, eu não conheço nenhum sistema tão aberto como o nosso, tão democrático como o nosso e tão radical, ou que possibilite essa máxima que é que o Instituto de Cinema e Audiovisual está ali acersado no Ministério da Cultura e não no Ministério da Economia, por isso, esse é que é o grande princípio libertador da criação, é que nós estamos naturalmente dentro daquilo que será a estrutura do Ministério da Cultura, ainda que não seja do Orçamento do Estado da Cultura, o que nos dá uma certa liberdade de criação, o que permite também, por outro lado, que haja esta diversidade de produção, entre coisas, entre cinema comercial, entre cinema radical de autor, em que não haja muito, mas nunca houve muito, porque nunca houve muito grande financiamento para o cinema. Eu acho que nós devemos sempre comparar a nós próprios num processo imutivo e depois, naturalmente, comparar a países com os quais gostaríamos de estar a nivelar e a crescer nessa direção, por forma a chegarmos lá. Em relação ao confinamento, quer dizer, a questão é de um radicalismo, não dá para filmar, não dá para, por isso tivemos todos que parar. As fragilidades do setor prendem-se muito mais do ponto de vista daquilo que é a responsabilidade do Ministério da Cultura, do que propriamente do Instituto de Cinema, ou seja, tem a ver com a fragilidade do estatuto do trabalhador das artes e do espetáculo, que é uma discussão que tem 30 anos sobre a questão da intermitência, sobre uma série de questões que são fundamentais para a existência da arte de espetáculo em qualquer país e que nós não temos. É preciso perceber que ao contrário da maior parte das outras lutas laborais, tem 130 anos de história no nosso país também, os recibos verdes têm direitos há dois anos. É preciso que as pessoas entendam que os profissionais, a certinho do espetáculo, que sempre foram obrigados a pagar da segurança social, impostos naturalmente, mas segurança social, só têm direitos da segurança social há dois anos. Quer dizer, até agora éramos estruquiros desses… de um pagamento ao qual nem sequer adivinha qualquer tipo de direitos, que é uma coisa absolutamente antidemocrática. Nós estamos nos primeiros passos de um caminho por alguma regulamentação. Estamos no início, não é? E isso naturalmente que traz ao de cima todas estas fragilidades que são muito complexas, que é as pessoas viverem numa precariedade gigantesca. E aqui não tem que ver com as estruturas, porque a minha estrutura, o Banda Apart é uma empresa, emprega uma série de pessoas, dezenas de pessoas a título permanente, centenas de pessoas por ano a título provisório, no sentido em que as pessoas são prestadores de serviços para um filme, seja de um dia, três dias, uma semana ou dois meses, não é? Mas para cada projeto eu tenho que contratar pessoas naturalmente e não ter funcionários, porque naturalmente isto não é uma fábrica, não é? É nesta lógica que reside uma necessidade de regulamentação desses direitos das pessoas, ou seja, é aí que o Estado tem que intervir. Não é quando eu pago às pessoas, é quando eu não, quando as pessoas não estão a trabalhar entre o meu filme e o filme de outra empresa qualquer, de outros realizadores, de outros produtores. Sendo que é aqui que o problema reside essencialmente, não é? Isto obviamente é perigosíssimo para a vida das pessoas, ou seja, a principal razão pela qual eu e o Edgar Pera decidimos filmar o filme do Edgar em Agosto é para poder proporcionar às pessoas que trabalham connosco, e neste caso são, vai ter que ser reduzido de 93 para 75 pessoas, porque não tenho como aumentar estes custos desta forma drástica e ter toda a gente a trabalhar na mesma, mas para garantir que pelo menos essas pessoas têm algum sustento. Obviamente que vamos ter mais limitações para fazer o filme agora do que se o adiássemos, mas há um lado que é muito mais importante do que isto tudo. A gente faz filmes, mas os filmes não são para salvar a vida diretamente de ninguém, a não ser das pessoas que trabalham neles. Por isso para mim é mais importante fazer este filme, antecipá-lo, sabendo que vamos ter mais limitações que não tínhamos, se tivéssemos conseguido filmar em Março, garantindo que essas pessoas que estavam a contar com esse rendimento de Março a Maio o possam a oferir em Agosto, trabalhando menos, a minha tentativa até ao limite vai ser não lhes pagar menos, apesar de estarmos a passar de mais semanas de rodagem para menos semanas de rodagem, de forma a que as pessoas possam sobreviver até ao próximo projeto, ou até ao fim do ano. Mas isto para dizer que em relação à questão do Covid-19 e da falência das empresas, eu não estou muito preocupado se o Andaparte vai à falência, muito honestamente. Estou preocupado é com a vida das pessoas, estou preocupado é com as pessoas com quem eu trabalho, se elas estão bem e se estão em casa e se estão seguras e se pagam as contas ao fim do mês. Porque efetivamente aqui o tecido empresarial é muito menos importante do que aquilo que é o tecido humano de todas estas estruturas. Estalecer-se nas pessoas, nos profissionais, sejam eles os atores, os técnicos, os músicos, toda a gente, não é? Tu ias estrear o Surdina também durante esta situação, acabou por ser adiado. Eu tenho duas questões em relação a isto. Primeiro, quais é que são os planos agora para a estreia deste filme? E depois pegando o facto de, pelo que eu percebi, estariam associados cineconcertos com o Tom Trips, que fez a música do filme, tendo em conta o teu contacto bastante frequente com esta área da música, também como é que avalias não só a realização e concretização desses concertos e, em termos gerais, da área da música? Eu acho que é absolutamente dramático, não é? A vida dessas pessoas e da precariedade dessas pessoas é gigantesca, não é? Primeiro, respondendo à tua questão do Surdina. Ou seja, o Surdina tinha a estreia agora em número 16 de Abril, só nessa semana eram 4 cineconcertos que tínhamos em Lisboa, Porto, Guimarães, Lisboa, Porto, Guimarães, era um quarto, não sei, não sei. Agora, não sei qual é a expectativa neste momento, não é? Ou seja, a nós vai reabrir os cinemas, eu falei com o Américo do Cinema Trindade para saber quando é que ele abria o cinema e porque o filme era suposto haver. A Lisboa até era no Mimas, por isso eu falei, tenho de falar com o Paulo Branco, tenho de falar com o Américo para saber o que é que se vai passar nas salas deles, porque também não estou interessado em que os meus filmes estremem, ainda que o filme seja distribuído pela nós, eu não estou a deslinhar naturalmente da nós, mas tenho um interesse em que os meus filmes cheguem às salas onde o seu público é um bocadinho mais vocacionado para os meus filmes. E por isso eu não queria lançar o filme sem que essas salas estivessem já abertas, ou seja, havia uma proposta para que o filme estreasse já, e eu não estou muito preocupado, saberemos todos, estamos todos conscientes de que haverá um resultado fraco de brilheteira, que a adesão das pessoas ao cinema nesta altura será sempre a medo e por isso as pessoas vão menos. No Surdina, especialmente, eu até acho que há alguma responsabilidade, porque é um filme sobre uma outra idade, sobre pessoas mais velhas, e nesse sentido até seria um filme interessante nesta retoma, para o qual a nós tinha alguma aposta. Mas por outro lado eu acho que tem uma questão de... eu não sei qual é que será a reação dessas pessoas nesta fase, nesta altura, e se vão ao cinema ou não, porque seria também um público importante. Pronto, é um filme de alguma esperança para uma outra geração. E em relação ao cineconcertes, que é sempre uma coisa com algum interesse, com alguma, naturalmente, alguma divulgação, muito público, passa a ser um problema grave porque não é possível executá-los, quer dizer, quando de repente é um quinto das salas, ou seja, é absolutamente impraticável. E eu não acho mal, atenção, se essa é a questão de segurança que o Serviço Nacional de Saúde considera absolutamente fundamental para a não proliferação do vírus, eu acho que as salas só devem ter um quinto de espectadores. Eu sobre isso, não sou especialista, não vou opinar. O que acho estranho é que no dia 1 de junho passem a operar os voos todos com a totalidade dos lugares, aí sim. Exatamente, e isso é bastante questionável. Não, passam a haver dois critérios no mesmo país, o que nos faz perguntar quem decide, por que decide, quais são as regras, e aqui toda uma estratégia nacional começa a colapsar, é a partir destas rachas, é quando nós temos dúvidas, o que é que motiva estas tomadas de decisão. E qual é que é a competência das pessoas, não é? Eu não vou pionar a competência da nossa Ministra da Cultura em qualquer área que lhe compita, porque não sei sequer qual é a área que lhe compete, mas efetivamente como Ministra da Cultura estou à vontade para achar que é absolutamente incapaz, ou seja, esta é a questão. E a questão efetivamente é percebermos, não é esta Ministra, o Ministro anterior, num governo dirigido por alguém que teve uma série de preocupações notórias em relação à cultura quando foi Presidente da Câmara de Lisboa, é absolutamente vergonhosa a contínua escolha para a pasta da cultura, porque são pessoas absolutamente insignificantes do ponto de vista político, do ponto de vista operacional, são pessoas incapazes de tomar decisões, quer dizer, isto tem sido dantesco. E se pensarmos, quer dizer, se pensarmos que os governos que antecedem são governos de crise gravíssima, governos de direita e de direita ligados com gás ainda mais à direita, quer dizer, de repente dependeram mais a cultura e o cinema do que os atuais governos, para nós agentes da cultura é estranho, é esquisito, é questionável, inclusivamente, o que é que aqui se passa, não é? A última lei aprovada sobre o financiamento ao cinema é por um secretário de Estado, um governo do CDS-PP, como é? CDPSD, CDS-PP, não é? Há aqui algumas questões que temos que saber enquadrar devidamente, politicamente, e questioná-las diretamente às pessoas responsáveis, porque há aqui um problema que não basta ser simpático para ser Ministro da Cultura. Claro. Não, e a questão de que, por exemplo, a parte de custos de realização, concretização de espetáculos não vão ser alterados, mas realmente, depois a parte de números mais reduzidos de público, tudo bem, mas desde que isso seja aplicado um pouco a tudo, não é verdade? Portanto, que haja um certo tipo de coerência nas medidas que estão a ser aplicadas, porque neste caso a verdade é que a precariedade já existia, já era uma realidade, e simplesmente agora parece que vai haver uma perpetuação, um acrescento dessa precariedade, e é questionado como é que vai ser o futuro, seja da indústria do cinema, ou seja, da cultura em geral, das artes em geral. Como é que um espetáculo de música vai conseguir receber uma receita suficiente para sustentar todas as pessoas que fazem parte dela, não é verdade? Portanto, há aqui todo um conjunto de coisas... E essas áreas, como o teatro, a dança, a música, todas as artes de espetáculo, as artes de palco, têm um problema muito mais grave que o cinema. Claro que nós temos um problema que não conseguimos chegar ao público também, porque o problema é o mesmo que a lotação das salas é igual. Mas efetivamente o problema de financiamento não é igual. Nós somos financiados no início de um processo, também como as outras áreas, não é? Ou seja, também como o teatro, como a dança, como a maior parte dos espectáculos. Mas a bilheteira representa ainda assim uma parte substancial e importante do rendimento desses espectáculos. E a questão é que houve um cancelamento, e ninguém sabe o que vai acontecer, o cancelamento, neste momento, de seis meses de espectáculos. Significa que nenhum desses profissionais, durante seis meses, recebe um tostão, um chavo. Porque esta coisa que a Ministra da Cultura remete para a segurança social, ela sabe perfeitamente que isso nem sequer é real, nem sequer é honesto de termos um Ministro da Cultura que continua a fazer concursos. Não é só estas coisas desparatadas e parolas de concursos em sistemas, concursos de televisão para músicos em sistemas piramidais, como se isto fosse o Herbalife ou o Amway ou lá o cassete, não é? Ou seja, não é só a concepção parola de uma coisa assim. O mais grave do que isso é considerar que isto não é uma época extraordinária, que não é fundamental garantir que a cultura se preserve num país como o nosso, que infelizmente pouco mais tem a não ser a sua cultura, e de repente considerar que o tempo é perfeitamente banal para que se possam fazer concursos da Direção-Geral das Artes como se nada fosse. E isto há aqui qualquer coisa que é o não perceber o que é que se está a discutir. O não querer perceber, que ainda é mais grave, não é? Porque as pessoas, com certeza que a Sra. Ministra percebe perfeitamente o que é que nós estamos a dizer. O não querer manifestar-se sobre o assunto é não querer perceber o assunto, que ainda é mais grave. Não é só a incapacidade, é dolo que é muito mais grave. Pronto, olha, muito obrigada. Foi um prazer falar contigo e espero ver o Surdina em breve na última sala, especialmente nas salas que nós temos tão dear to our hearts. E pronto, olha, obrigada. Obrigado, Teresa, obrigado. Um abraço.